Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir a ego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquela que bate, 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 lasque, mete o ar É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquela que bate, 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 lasque, mete o ar Ah, se esse aperto fosse faltar de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir a ego pra voltar pra sua vida Eu tô com saudade Saudade nível hard Uto spell Já com o Damn Ou Ji Quir To É que eu tô com saudade Saudade nível hard turn name Amor Não aguentei без shifted Tira de lá, que mete o ar DJ PSK, tá ligado? O bravo tem nome É um somente pra tocar